Você pesquisou durante o teu mestrado as elites políticas? É um tema que eu tenho trabalhado também ao longo do mestrado e do doutorado, que é um tema de pesquisa bem interessante. A teoria das elites é uma teoria bem antiga na ciência política, ela é contemporânea do surgimento da ciência política. Só que tinha uma concepção muito diferente do que a gente tem hoje. Quando a gente olha, por exemplo, em sociologia a gente fala que tem os três porquinhos na sociologia, Marx, Durkheim e Weber. Na teoria das elites também tem os três porquinhos, tem Pareto, Mosca e Michels. Esses autores lá, virados no século XIX para o início do século XX, eles estavam refletindo sobre esse aspecto das elites políticas, ou seja, os grupos que de fato dominam a política. E, enfim, essa literatura avançou em vários aspectos. Então, hoje em dia, basicamente, a gente tem reflexões, principalmente no Brasil, sobre, por exemplo, o perfil das elites políticas, que tem um autor chamado Robert Putnam, que fala que elas são um sismógrafo da sociedade, das mudanças sociais. Quando a gente vê mudanças no perfil das elites ou não, a gente está vendo mudanças na sociedade, ou seja, por exemplo, perfil ocupacional, classe social, uma série de outros fatores. Ou seja, a gente analisa o perfil de quem chega lá, elite política, estamos pensando aqui nos políticos eleitos, basicamente. E também o efeito das elites sobre outros aspectos, sobre decisões, sobre decisões políticas, as ideias que circulam em cima, uma série de outros fatores. No mestrado e no doutorado, eu publiquei alguns artigos sobre, principalmente, o perfil das elites, e como isso se altera ou não ao longo do tempo no Brasil. Então, junto com colegas, trabalhei sobre alguns aspectos, por exemplo, deputados estaduais, o perfil de deputados estaduais, de deputados federais, de candidatos, e líderes na Câmara dos Deputados também, que são cargos bem importantes para o funcionamento do legislativo, em especial a Câmara dos Deputados. Então, tenho trabalhado também com esse tema, um tema bem importante e que tem muita pesquisa boa no Brasil sobre isso, mas não é o meu foco principal de análise, mas um tema que eu tenho dialogado.